Música Direto para todo o Brasil Eu ia falar Elton John, repara John Elton É John Elton Vem buscar novas, solta aí Música Música Sucesso novo Eu sei que o romantismo está em exceção Mas ainda no meu peito bate o coração Apaixonado e louco procurando ela Eu sei que muita gente vai fazer piada Vai tirar onda aí da gargalhada Mas não tô nem aí, eu não desisto dela Vai Divulga esse vídeo por favor Deixa que eu perca esse amor Eu tô chorando e sofrendo E pouco a pouco morrendo de saudade dela Divulguem na TV e nos jornais No rádio e nas redes sociais Até em outdoor eu tô amando demais Chama Eu tô amando demais Eu tô amando demais Eu tô amando demais Jogando na pele Jogando na pele Jogando na pele Vai Eu sei que o romantismo está em edição Mas ainda no meu peito bate o coração Mas ainda no meu peito bate o coração Apaixonado e louco procurando ela Eu sei que muita gente vai fazer piada Vai tirar onda aí da gargalhada Mas não tô nem aí, eu não desisto dela Divulga esse vídeo por favor Divulga esse vídeo por favor Deixa que eu perca esse amor Eu tô chorando e sofrendo E pouco a pouco morrendo de saudade dela Divulga na TV e nos jornais Divulga na TV e nos jornais Rádio e nas redes sociais Até em outdoor eu tô amando demais Divulga esse vídeo por favor Deixa que eu perca esse amor Eu tô chorando e sofrendo E pouco a pouco morrendo de saudade dela Divulga na TV e nos jornais Rádio e nas redes sociais Até em outdoor eu tô amando demais Rádio e nas redes sociais Você é demais